Fala nosso Tricolor, um bom dia pra cada um de vocês que segue a gente aqui no canal Barabaía e hoje é o mais um Plantando Barra, mas antes disso, aquele pedido de sempre. Deixa o like se você curte o nosso conteúdo, se inscreve no canal que não tá inscrito, ativa aqui as notificações e pra completar ajuda a gente, pega esse link e espalha com geral. Antes de entrar no assunto, com toda aquela velha boa dica pra cada um de vocês, gente já sabe, você vai comprar no site da Centauro, garanta agora mesmo 10% de desconto nos produtos vendidos e entregues pela Centauro, o cupom tá aí, gente, cupom Barra10 e com esse cupom você consegue reduzir mais ainda preços que já estão promocionais. Tá aqui, gente, um exemplo pra vocês, uma oportunidade, esse tênis aí, Esse Kiss Geo Esparta, pelo site, já tá de R$ 3,99,99 para R$ 2,99,99, 42% de desconto nessa cor azul vendido e entregue pela Centauro, últimas unidades, muita gente vende pra completar, claro, com o nosso cupom. Esse valor que já tá promocional, ele cai mais ainda, tá aqui, gente, o valor final vai de R$ 3,99,99 para R$ 206,99, 4 parcelas de R$ 51,75 sem juros, R$ 193 de desconto, quase metade do preço. Pra você não perder essa chance, vou deixar o link aqui da promoção fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Basta clicar em lá, cupom de desconto, colocar Barra10, apertar OK e garantir esse preço. Pra completar, copia e cola esse link aí e espalha com geral para aproveitar essa promoção, porque já tá acabando, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje e a gente começa trazendo aqui o Bahia com a campanha solidária importante pra gente fortalecer aqui com a nossa nação tricolor, tá aí, gente? Torcida pela Vida, sua doação já é gol, semana nacional de doação de sangue de 21 a 27 de setembro e tem a programação pela E-Mobile. A MOBA pediu e o esquadrão colou na campanha Dois Sangue, Dois Vida, saiba mais em moba.ba.gov.br. Tem agenda aqui também, gente, de 21 a 27, então quem puder, chega junto, fortalece essa rede de solidariedade, é muito importante aí para a saúde da população. Outra informação, gente, é sobre o Bahia ao mundo e o Bahia não poderia, claro, ficar longe da Copa do Mundo. Tá aqui um registro bacana de uma família daqui da Bahia lá na Copa do Mundo. O Bahia postou. Os primeiros tricolores vão chegando ao Catar para a Copa do Mundo. Natural de Itapetinga, Joaquim Ortélio pousa com a família em Doha e conta. Foi ele quem levou o conterrâneo Charles, campeão brasileiro de 88, para a divisão de base do esquadrão. Tá aí a galera, muito massa, fortalecendo lá na Copa do Mundo. E bacana, Charles também é de Itapetinga e muito legal aí ter levado o nosso campeão brasileiro, Charles. fez a diferença em 88. Tenho que agradecer ao seu Joaquim, claro, desejar a ele e a toda a família uma boa viagem e estadia na Copa do Mundo. Outra informação, gente, agora a informação a respeito de Pedro Raul e a respeito também de Zago. Isso foi trazido por Nicola em uma live de ontem. Vamos ver aqui, gente, o que é que Nicola atualizou acerca dessas duas situações. A última vez que eu conversei com esse empresário foi na quinta-feira, porque na quinta alguém do programa perguntou se era verdade que o Vasco havia descartado o Pedro Raul. A pessoa afirmou, Nicola, não tem nada disso. Existem negociações, o Vasco está em negociação. O Pedro Raul foi sondado por quase todos os clubes grandes do futebol brasileiro, mas três foram além dessas sondagens e se manifestaram com a intenção de comprá-lo do Cachil a Rei só. O Cruzeiro, o Vasco e o Bahia. O Cruzeiro, diante dos números, meio que se assustou e saiu de cena. Então, nessa última vez que eu conversei com um dos representantes do Pedro Raul, quem estava na parada vive, forte, disposto a contratá-lo, eram o Vasco e o Bahia. O Bahia aguardando essa questão do City. Eu acho que, assim, a não definição do futuro do Pedro Raul de forma breve é ponto para o Bahia, porque o Bahia só vai poder anunciar o Pedro Raul a partir da votação dos sócios no dia três. E aí, só mais uma para o torcedor do Bahia. Não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir a entrevista com o Antônio Carlos Zago. Eu, inclusive, separei como um short aquele vídeo mais curtinho, Reels, né? Aquele vídeo na vertical. Está aqui no canal. Depois vocês dão uma olhada lá. É um trecho de um minutinho que o Zago deixa muito claro, o Antônio Carlos Zago, deixa muito claro que aguarda, espera por uma proposta do Bahia City para trabalhar no Bahia em 2023. Ele sai do Bolívar, que é um time do Grupo City, ele deixa bem claro que vai a Bolívar a convite do Cadu Santoro, que é o representante do Grupo City na América do Sul. É o cara que está cuidando dessa transição entre Bahia e Grupo City. E é também por causa dessa relação que ele construiu com o Cadu. E pelo ótimo trabalho que ele fez à frente do Bolívar, que ele entende que vai ter uma proposta. Talvez essa proposta já tenha sido até feita. Estou colocando no condicional. Mas talvez essa proposta já exista e ele não pode confirmar por causa da questão da votação. Mas eu fiquei muito com a impressão de que, a menos que o Antônio Carlos Zago esteja cavando forte, mas eu fiquei com a impressão de que tem grande chance de ser ele, tá? Aí, né, gente? A atualização de Nicola acerca de Pedro Raul. Primeiro ele traz algo que é verdade aí. Se a demora está acontecendo em relação a eventual acertão dele com algum clube, de repente pode ser um indício de que ele está esperando aí. Ou o staff dele está esperando a formalização da SAF com o Bahia somente a partir de 3 de dezembro. E pode ter sido um acerto prévio nesse sentido. E, evidentemente, ninguém vai antecipar qualquer informação. Enquanto a SAF do Bahia não estiver formalizada. Bahia e Vasco, então, nessa disputa, é jogador do Castelo Arressol. Ele tem interesse em jogar no exterior e, de repente, enxerga o grupo sítio como porta de entrada aí para ele pensar em novos voos na carreira. Em relação a Zago, de fato, da forma que Zago deu entrevista para a Nicola, deixou essa impressão. Fato. Mas, por outro lado, eu já falei aqui algumas vezes a informação que eu tenho até o momento é que Zago não seria a prioridade no Bahia e não haveria de concreto qualquer tipo de negociação ou de acerto envolvendo o Bahia e Antônio Carlos Zago. Por outro lado, foi como ele disse também, a situação é muito dinâmica, não sabe se está acabando a vaga ou se realmente está esperando somente o acerto também da SAF do Bahia para formalizar aí e oficializar eventual acerto. Agora, claro, resta aguardar até porque se há outras prioridades, as prioridades vão sendo sondadas e à medida que de repente não acertem vai passando aí de escadinha em escadinha em busca dos nomes sucessivos. Se Zago foi acertado a partir da negativa de outros nomes, só o futuro dirá. Resta aguardar. Outra informação, gente, é sobre o diretor de futebol e desta feita vamos ter a dança de cadeiras de um ex-Bahia e do atual Bahia que pode estar indo para o Grêmio ter interesse do Grêmio. Foi a informação que chegou de momento. Primeiro esse aqui passou pelo Bahia Diego Serra e de saída Diego Serra valeu a passagem pelo Grêmio e aponta legados para a próxima gestão. A executiva do Grêmio está em Porto Alegre para fazer transição e entregue a relatória de estacalível financeiro e processos do departamento de futebol. E justamente aqui, gente, Diego Serra esteve no Grêmio, saiu do Grêmio nessa última semana e o Grêmio estava interessado em Rodrigo Caetano atualmente no Atlético Mineiro e que no dia de hoje já tem a confirmação de que ele fechou com o Atlético Mineiro. Então, justamente por isso o Grêmio passou a buscar aí plano B. Então, sobre o Diego Serra fez o trabalho e foi até uma passagem razoável no Bahia no primeiro ciclo, 17 e 18. Depois caiu muita produção em 19 e 20. Teve também a questão da doença dele e seguiu para o Grêmio e pelo visto aí o Grêmio não preferiu, né? Na verdade, não mantê-lo no clube. E aí vem justamente aqui a alternativa a Diego Serra e coincidência ou não outro Bahia. Agora está aí o perfil Grêmio Timeline e traz essa informação lá no Twitter. Depois da negativa de Rodrigo Caetano que foi o que a gente acabou de dizer resolveu permanecer na Tate Mineiro. Grêmio trabalha em plano B para executivo de futebol. Nome de Eduardo Freeland do Bahia foi colocado e está sendo debatido. pela direção do Grêmio. Tá aí, gente? Freeland teve essa passada de ano pelo Bahia conseguiu o objetivo ainda que sem muita gordurinha mas conseguiu o objetivo é fato de colocar o Bahia de volta à Série A. No ano anterior colocou o Botafogo de volta à Série A e agora o Grêmio estaria aí tendo o nome de Freeland como um dos nomes para eventualmente preencher essa vaga deixada por Diego Serra. Claro, nesse momento o mercado sonda muito isso é muito comum e ao mesmo tempo há uma restrição muito grande de nomes nesse setor de direção de futebol. Se Freeland vai aí só o futuro dirá a gente não tem essa informação no momento o que a gente sabe é que o nome de Freeland ele foi de conhecimento do Grupo City quando ele veio para o Bahia. Agora, por outro lado o que a gente sabe também é que o Grupo City vai investir alto no staff do Bahia e desta forma provavelmente Freeland perderia espaço se seria remanejado por outra função aceitaria ou se pensaria em seguir para um outro clube aí também só o futuro dirá tudo está aí na condicional a partir de 3 de dezembro mas está aí a informação Grêmio sonda Eduardo Freeland está interessado e avalia o nome dele para fazer parte do Grêmio. É isso gente espero que vocês tenham gostado se gostou deixar seu like se inscrever no canal claro para completar também deixe seus comentários aqui para a gente participar com vocês além de tudo isso não perde essa chance não clica aqui no link da Centauri aproveita essa promoção antes que a promoção acabe tamo junto Solações Colores e até a próxima